Está aqui a consumir bebidas alcoólicas? Estou sentado, sempre venho com copo aqui. Eu nem bebo, eu bebo refresco, desde que fui nascido. Nem fumo cigarro, nem bebo. É o que gosto na minha vida, só pegar mama, para que tenha boa saúde. Só não há outra distância minha. E por que é que se encontra aqui neste local, a esta altura? Eu não sou preso, tenho a minha vontade de andar em qualquer sítio. Não sou eu que criei o coronavírus. Eu tenho o direito de qualquer sítio de sentar e conversar, porque eu não sou preso. Agora, a pessoa que está presa, é que está colonizada para ficar no mesmo sítio. Eu não. Estou livre de vontade, não bebe nada, bebe foca cola só.